E a portabilidade numérica que permite a troca da operadora de telefone sem perder o número já tornou possível mais de 19 milhões de transferências, desde que o serviço foi criado há quatro anos. O pintor Carlos Parreiras não para. Quando não está trabalhando, fica o telefone fechando novos serviços. Ele conta que precisou mudar de operadora de celular para economizar dinheiro, mas se trocasse o número, corria o risco de perder clientes. A solução foi a portabilidade numérica. Esse número eu tenho há mais de 12 anos. Eu não desfaço dele porque eu preciso dele para contato, para trabalho. Então eu estava em uma operadora e mudei para outra operadora e continuei com o mesmo número. Carlos não está sozinho. Dados da Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicação mostram que o número de consumidores que trocam de operadora, mas que preferem manter o número do telefone, é alto. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, o tempo para a transferência de uma operadora para outra é de três dias úteis. Em quatro anos, mais de 19 milhões de pessoas mudaram de operadora sem perder o número. Segundo a Anatel, a grande quantidade é graças às regras da portabilidade, que foram feitas para facilitar a vida do consumidor. A portabilidade, ela significa a possibilidade de um usuário trocar de prestadora mantendo aquilo que ele tem de principal, que é a sua própria identidade. O número do telefone é a própria identidade do usuário. E antes do advento da portabilidade, se você fizesse uma troca de prestadora, você teria que trocar o número. Em determinadas situações, eu coloco isso sempre, o usuário não era um usuário de telecomunicações, ele era refém. Nesses quatro anos, a maioria dos pedidos de portabilidade é para celulares, mais de 12 milhões. Já os pedidos de portabilidade para telefones fixos chegam a quase 7 milhões. Só nesse ano, foram mais de 1 milhão de transferências entre as operadoras. Além de melhorar a vida do consumidor, o serviço também aumenta a competitividade entre as empresas de telefonia. A competição é sempre muito bom, porque obriga a quem está competindo a sempre procurar ser o melhor para ter o seu cliente. E quando o cliente tem mais facilidade para trocar de operadora, mais esforço a operadora que está com aquele cliente faz para ficar com ele. E um dos esforços muito grandes é a melhoria da qualidade.